Oi gente, de volta, de volta com receita nova, com receita hoje, vamos de receita fit, tá? Vamos fazer hoje um pão australiano, aquele pão escurinho, ele fica bem gostoso, ou seja, é um pão para os amantes de pão, é um pão fit, tá? Para quem aí gosta de comer e não come, porque tem que evitar aí a quantidade calórica, blá blá blá, então, esse é o pão para vocês, beleza galera? Então, aproveitem aí, se inscrevam, deixem a curtidinha de vocês aí no vídeo, deixem os comentários de vocês, as sugestões, as perguntas, enfim, deixem aí o feed de vocês, tá? Se inscrevam no canal, ativem as notificações, nos sigam lá nas redes sociais, vão lá no Instagram e no Facebook, estamos por lá, certo? Estamos sempre postando com antecedência tudo que vai ter no canal naquela semana, tá? Então é isso, vamos aqui com o nosso pãozinho, ele fica gostoso, ele é simples e não é um pão muito demorado, o demora dele é deixar a massa crescer, tá? Então vamos lá, vamos aqui com o nosso pãozinho. Bem, gente, então é o seguinte, como eu falei, nosso pão é fit, ele não vai farinha de arroz, certo? Que possui carboidrato. Então, nosso pão, a base dele é feijão, tá? Feijão branco, eu tô usando aqui feijão fradinho, aquele feijãozinho. Aqui na Bahia o povo conhece muito que usa pra fazer acarajê, certo? Aí fora o pessoal usa muito pra fazer aquele feijãozinho tropeiro e tal, é um feijão maravilhoso, bem versátil. Então ele vai ser a base do nosso pão e pepita de girassol. Pepita de girassol é isso daqui, tá? Sem aquela casca durinha, tá? É só mesmo aquele interior da semente, que chamamos de pepita. Então é isso aqui, tá? Então comecei o seguinte, a minha semente de girassol, eu bati no liquidificador pra triturar, ficou aqui uma farinha bem grossa. Tá? Ela fica grosseira assim mesmo, não tem problema nenhum. É essa aqui. Então é isso, eu vou começar aqui misturando os nossos secos aqui no tigelo. Como eu falei, a farinha aqui da semente de girassol, tá? Já expliquei, foi só pegar esta pepita, jogar no liquidificador e bater sequinha, tá? Então tá aqui, a semente de girassol batida. Aqui eu tô usando amido de milho. Aqui é só o processozinho de jogar tudo e misturar. Amido de milho. Eu tenho aqui o sal, tá pessoal? Ajustável, vocês podem experimentar e ver se tá contendo. Cacau em pó. Cacau em pó, aquele que não tem açúcar, aquele que tem aquele gosto forte. Porque ele vai ajudar o nosso pão a ficar com aquela cor bonita. Que o pão australiano aí, pra quem conhece, é porque vende esse pão australiano aí com glúten, tá? De várias marcas. Ele é bem escuro. Então, o cacau em pó. Vou colocar aqui a nossa goma xantana. Tá? Que pode ser também o CMC sem nenhum problema. Certo? E aqui o nosso fermento biológico. Vou misturar ele aqui. E aqui estão os nossos secos. Eu tô usando aqui também, ó. Farinha de linhaça. Mas essa farinha de linhaça vai ser só pra polvilhar o pão depois. Farinha de linhaça dourada. Na hora de ir pro forno, dá aquela polvilhadinha que é pra ficar bonito. Tá? Então, aqui colocamos todos os secos. Pronto. Vamos pro liquidificador bater isso daqui. No liquidificador eu tava batendo aqui a semente de girassol. Então, ele tá meio poeiradinho aqui da semente. Mas não é um problema. Certo? Vou usar aqui os ovos. Vou colocar no liquidificador. Ou feijão cozido em água. Sem nenhum tempero. Tá, pessoal? É só cozinhar ele. Feijão fradinho cozido. Eu botei uma pitadinha de sal, porque eu acho que sempre dá um saborzinho melhor, né? Mas é o feijão cozido sem nada. Óleo vegetal, que pode ser de girassol, pode ser de canola, de algodão, de flor de algodão, de milho, entendeu? De coco. Óleo vegetal. As opções aí são infinitas. E eu tô usando aqui mel de abelha. Esse mel pode ser substituído, sim. Você pode usar açúcar mascavo, que fica muito bom, e também ajuda na cor. Ou açúcar demerara. Certo? Então as opções são as mesmas, na mesma quantidade. Mel, ou açúcar mascavo, ou açúcar demerara. Sendo que a quantidade é igual, de qualquer um desses. Tá? Então é isso. Esse mel tá com um cheiro maravilhoso. Meu Deus. Então esse aqui agora é o seguinte, é bater. Bater bem, e depois misturar aqui os nossos secos. Então vamos lá. Vamos com o líquido. E ó, com o líquido mais grossinho, tá vendo? Tá bem homogêneo. Misturou tudo, o feijão bateu bem. Então estamos bem aqui. Vamos misturar isso daqui, certo? Juntar aqui com a farinha. Aqui pessoal, a gente coloca e dá uma misturada boa, tá? Dá uma batidazinha nessa massa, certo? Ela vai ficar assim, uma massa grudenta, pegajosa. Certo? Aqui dá uma batidinha e depois a gente põe na forma. Eu vou usar uma forma de pão, tá? Eu untei com óleo e enfarinhei com farinha sem glúten. Pode ser qualquer uma, polvilho, amido, fécula, a própria farinha sem... O mix de farinhas, a farinha de arroz, qualquer farinha sem glúten, certo? Eu, então, untei, enfarinhei, acho que eu usei aqui, não lembro se foi polvilho doce ou se foi amido, ou algo assim, tá? Aqui agora é o seguinte, vamos levar nossa massa. Tão vendo que ela tá grudenta, né? O ponto dela é isso aqui. Tá? Nem dura, nem mole. Pegajosa. Então, forma. Aqui a gente ajeita. Este pão, galera, ele vai agora, eu vou deixar no micro-ondas, tá? Micro-ondas desligado. Eu uso, eu já falei várias vezes, eu sempre uso o micro-ondas como estufa, tá? Então, micro-ondas desligado, com uma... Tô lá com uma caneca de água bem quente. A essas alturas já deve estar só quente, né? Porque eu fervi, mas coloquei lá fervendo pra guardar. Então, o micro-ondas já tem volto num vaporzinho quente, tá? Vou fazer o seguinte, vou dar uma... Colocar um pouquinho aqui. Depois, na hora de assar, se precisar, a gente coloca mais. Isso aqui é a farinha de linhaça dourada, tá? Aqui agora, como eu falei, micro-ondas pra descansar. Essa massa tem que dobrar de tamanho. Ou seja, provavelmente, ela vai encher aqui a forma, tá? Pode ficar assim, um pouquinho antes de encher, pra não transbordar. Mas assim, ela vai dobrar o tamanho aqui, por causa do fermento, óbvio, né? Vamos deixar fermentar. Então, o meu micro-ondas, eu já falei. Já deixei ali com a xícara de água fervendo, tá? Tá aqui bem quente. Muito quente. Aqui agora, eu vou só colocar o pão e deixo. Isso aí deve ficar uns 30, 40 minutos, não tenho certeza. Tá? A gente deixa aí um bom tempo, até ele dobrar de tamanho, tá? Aí, assim, o normal é deixar em média de 30 a 45 minutos. Quando tiver 30 minutos, vocês podem fazer o quê? Colocar uma nova xícara de água fervendo, bem quente, que é pra dar uma ativada lá no processo, no fermento. E já deixar o forno de vocês aquecendo a 180 graus. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar agora, daqui a alguns minutos, eu volto, troco a água e ligo o forno. Já deixo pré-aquecendo pro nosso pão, tá? Daqui a pouquinho, a gente resolve aqui o nosso probleminha com o nosso pão. Aqui, pessoal, tirei meu pão. Tá? Ele cresceu bastante. Como eu falei, deixei 25 minutos, troquei a xícara de água, botei uma outra água quente e deixei mais um tempinho. Ele cresceu. Vamos polvilhar aqui mais um pouquinho de farinha de linhaça dourada. Pra quem já comprou esse pão supermercado, sabe que ele é assim, escurinho e tem essa farinhazinha por cima. Que pode ser também, normalmente o que usam é fubá de milho, tá? Como o nosso pão é fiíte, é totalmente sem glúten, sem leite, se bem que o fubá também não tem nada disso, também não é tão calórico. Mas aí a gente tá usando aqui farinha de linhaça, beleza? Nosso forno já está pré-aquecido, certo? Então, nosso pão agora vai pro forno. Ele vai ficar 25 minutos. Eu quero que vocês marquem o tempo, tá? O forno quente, ele vai pro forno 25 minutos. Depois de 25 minutos, vocês vão espetar. O palito saiu limpo? Pão tá pronto. Não deixem mais... Ah, vou deixar mais dourado, mais escuro. O ideal é que não deixe, por quê? Ele vai ficar ressecado. Então, assim, tá assado, a gente espeta. O palito saiu limpinho, pronto. Ele tá assado, ele tá no forno. Não tem mais por que ficar no forno. À medida que ele fica mais tempo, ele resseca, certo? Então, vamos lá. Vamos com o nosso pãozinho, vamos marcar os 25 minutos e fazer o teste do palito. Certo, galera? Como depende muito de forno pra forno, meu forno é grande, demora mais de aquecer e tal, então pode ser que fique um pouquinho mais de tempo. Mas, assim, o que eu aconselho é isso. Forno quer de 25 minutos e teste, beleza? Então, vamos aqui pro nosso pão. É o seguinte, eu já deixei uma forminha aqui. Essa forma eu uso como apoio caso a massa... Caso a massa cresça demais e comece a entornar. Então, eu deixo essa forma aí pra que não suja o meu forno um pouco, certo? Então, vamos lá. Vamos deixar os pãozinhos assados agora. Olha só, o pão... O pão está assado. Tá? Vamos fazer aqui o teste do palito, como eu falei. Depois de 25 minutos no forno, o palito limpinho. Tá? Completamente limpo. Certo? Então, ficou pronto. Aqui agora, vamos deixar esfriar. Quando ele estiver morno, aí sim, você pode retirar da forma, tá? E deixar ele esfriar completamente antes de cortar. Qualquer pão. O ideal é que ele esteja completamente frio, pra poder ser fatiado, certo? Depois disso, fatiou, é aquela coisa. Vocês podem fatiar ele frio, ensacar e congelar por um bom tempo. Ou se for consumir logo, deixa fora da geladeira. Tá? Se demorar muito, o ideal é que seja congelado. Tá bom? Então é isso, galera. Nosso pãozinho australiano. Já ia falar italiano, mas é australiano. Fit. Tá? Aquele pãozinho que pode comer com vontade, sem nenhum problema. Tá? E tá pronto. Tá aqui, super cheiroso, super bonito. É... Eu espero aí que vocês testem essa receita e que gostem. Ele fica bem gostosinho mesmo, tá? É... É isso. Agradeço a vocês por continuarem aí assistindo nossos vídeos. Deixe o like de vocês. Ative a notificação. Então... Se inscrevam, tá, gente? Se inscrevam aí. E outra coisa... Quem assiste os nossos vídeos aí pelo Facebook, vai no canal. Vai lá e se inscreve, certo? E deixa lá a curtidinha de vocês. Deixa o comentáriozinho de vocês também. E no Instagram, nos sigam também, além do Facebook, óbvio, no Instagram. No Instagram, vocês podem, assim, ó, postar, tanto Instagram quanto Facebook. Sempre que fizeram a gente sentia, nossa, posta lá, marca, me dá aí um feedback aí do que tá fazendo, se tá gostando e tal, tá? Então, obrigada, beijos, até a próxima receitinha. Tchau. 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 Tchau.